Salve tudo, senhor do Viver, beleza rapaziada? Uma ótima quarta-feira a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Temos informações no vídeo de hoje a respeito do Luiz Adriano. O jogador está sendo especulado no Grêmio e o Palmeiras já se posicionou a respeito disso, rapaziada. Vamos falar também a respeito da Libertadores. Hoje tem um jogo difícil de Antiguação Católica do Chile. O Verdão joga hoje a partida valendo as vagas nas quartas e finais da competição. Vamos falar também a respeito do Jorge. Será que ele vem realmente para o Palmeiras? Temos informações aqui bacanas para vocês, hein? Então, rapaziada, fique comigo até o final do vídeo para você entender todas as notícias sobre o nosso Palmeiras, beleza? Mas antes, peço para vocês aí que não for inscrito no canal, se inscreva no canal, rapaziada. Ative as notificações, assim você poderá ficar acompanhando todo o vídeo que a gente lançar aqui e assim ficar por dentro todas as informações do nosso perdão, beleza? E também para você deixar o seu like no vídeo, o seu joinha é muito importante para fortalecer nosso trabalho e ajudar demais o crescimento do canal, fechou, rapaziada? Sem mais delongas, bora para o Júlio de Notícias. Bom, torcida, vamos conversar pelo mais importante de hoje, na minha opinião, que não é nem contratações e nem jogadores vendidos. Na minha opinião, o mais importante hoje, nesta quarta-feira, é a Copa Libertadores da América. O Palmeiras tem um jogo difícil dentro da Católica do Chile. Lembrando que vencemos a partida de ida por 1 a 0, foi marcado por Rafael Omega de pênalti. E o Palmeiras joga hoje pelo empate, inclusive, podendo empatar o jogo e mesmo assim classificará para as quartas e finais da Libertadores, torcida. Mas, na minha opinião, devemos ir para cima, sim, sem pensar em empate, porque já sabemos aí, quando o Palmeiras joga com resultado debaixo do braço, o que acontece? Sofremos do início ao fim da partida. E também, 1 a 0 para o adversário, poderá levar a decisão para os pênaltis. Deus me livre de levar para os pênaltis, rapaziada. Não quero nem pensar nessa possibilidade. Temos que chegar aqui e jogar para frente, fazer 1, 2, 3, golear o adversário, beleza? Capacidade e competência, os jogadores do Palmeiras têm de sobra, rapaziada. Vale lembrar que Luiz Adriano, Rony e também o zagueiro Luan, já estão recuperados das suas respectivas lesões. Porém, torcida, a informação que tem é que a Bel Ferreira deverá poupar os jogadores para a partida de volta da Libertadores, já que os mesmos não se encontram 100% fisicamente. Poderá, inclusive, levar para o jogo de reservas, mas ainda é uma incógnita. Jogadores que foram poupados da partida de antes do Atlético do Enense voltarão a ser titulares no Palmeiras, inclusive o zagueiro Kucevic. Há a possibilidade, inclusive, do Kucevic ser parceiro do Gustavo Gomes na zaga no jogo de hoje, rapaziada. Na minha opinião, eu acho que a Bel Ferreira devia voltar a utilizar o Felipe Melo na zaga, vem jogando muita bola. O Kucevic, a gente sabe aí que ele não tem muita qualidade técnica. Comenta aí, rapaziada, a sua opinião. Se vocês acham que o Felipe Melo deve ser titular na zaga com o Gustavo Gomes a partida de hoje diante da Universidade Católica do Chile, beleza? Na minha opinião, deve ser o Felipe Melo contra a Universidade Católica do Chile titular na zaga. Já que sabemos que ele tem qualidade técnica, tem qualidade para desarmar e também para lançar os atacantes em velocidade, beleza, rapaziada? O Vinha que está sendo contratado pela Roma, mas a tendência é que ele vai para o jogo, rapaziada. A novidade importante é que o Matias Vinha irá jogar a partida de hoje dentro da Libertadores pelo Palmeiras. Poderá ser a despedida do jogador com a camisa lá do Verdão, beleza, família? Já foi praticamente sacramentada a sua venda para o futebol da Roma, porém, ainda tem detalhes que faltam acertar e diante desse fato, pode ser que ele venha a ser titular na partida de hoje diante da Universidade Católica do Chile, beleza? E aprovar a visitação do Palmeiras para o jogo de hoje na Libertadores às 7h15 da noite é o seguinte, rapaziada. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Felipe Melo ou Kucevic e na lateral esquerda, Matias Linha ou Renan. Os volantes serão Danilo e Zé Rafael, os dois meias, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. E no ataque, Breno Lopes e Davidson. Essa é a aprovar a visitação do Palmeiras para o jogo de hoje às 7h15 da noite pela Libertadores, torcida. Comenta aí, rapaziada, se vocês acham que o Palmeiras deve jogar com o Felipe Melo na zaga e também se, na sua opinião, o Matias Linha deve fazer seu jogo de despedida hoje pelo Palmeiras, beleza? Tamo junto, comenta sua opinião aqui sobre a escalação do Verão. Tamo junto, rapaziada. E também eu vou falar o palpite do jogo, hein? O meu palpite hoje é o Palmeiras 3x0. Vamos pra cima dos caras aí, rapaziada. Vamos, ó, pressionar os caras para poder garantir a classificação do Palmeiras para as quadras e finais da Libertadores, beleza? Agora fala aí, torcida, sobre o Luiz Adriano. Seguiu boatos essa semana, especulações que o Luiz Adriano poderia ser contratado pelo Grêmio. Apenas sondagens foram feitas pelo jogador, para o Palmeiras não chegou nada oficialmente, apenas especulações aí no mercado da bola. E o Palmeiras ficou sabendo dos boatos da especulação e já se posicionou a respeito do jogador. Falou que ele é muito importante ao elenco e conta com o Luiz Adriano para o resto da temporada. Portanto, não haverá negociações com o Grêmio para ser contratado o Luiz Adriano, rapaziada. O Luiz Adriano permanecerá no Palmeiras e seguirá no elenco do Verdão, pelo menos até o final dessa temporada. Depois aí, a partir de janeiro, vão avaliar a possibilidade de negociar, emprestar. Vai depender do jogador e também da comissão técnica, beleza? Mas a informação é essa, o Luiz Adriano é jogador do Palmeiras, então o Felipão deve esquecer o Luiz Adriano, já que o Palmeiras se posicionou ao contrário. Falou que não vai negociar o atacante com nenhum clube nessa temporada, beleza, rapaziada? Comenta a sua opinião aí, torcida, se vocês acham que o Luiz Adriano deve ser negociado ou não. Bom, na minha opinião, rapaziada, ele deu muito fruto ao Palmeiras aqui já, deu muitas alegrias à nossa torcida, mas sabemos que ele não vem jogando muito bem. O futebol é dinâmico e o futebol também é o momento. O momento do Luiz Adriano não é legal no Palmeiras, mas dois jogos ou três jogos que ele vem a jogar bem, já sabemos que ele poderá emplacar aí uma sequência importante no Verdão. Falando agora sobre tudo o Matias Vinha, torcida, o Matias Vinha está sendo negociado para a Roma, mas a informação que chegou em dias anteriores era que o Palmeiras estaria vendendo o jogador por R$ 70 milhões, apenas por 57% dos direitos econômicos do jogador. Mas a informação oficial que chegou agora recentemente não é essa daí, torcida. A informação, sabemos aí, que o Matias Vinha será negociado por R$ 70 milhões por 100% do passe do atleta, ou seja, o Palmeiras não irá pegar uma bolada pelo Matias Vinha, o Palmeiras vai pegar apenas uma porcentagem desse valor. Lembrando que o nacional do Uruguai ainda detém 43% do Matias Vinha, rapaziada. Portanto, na faixa que o Palmeiras irá pegar no dinheiro aí, seria na casa dos R$ 40 milhões pelo Matias Vinha. Na minha opinião, é um valor muito abaixo do que o jogador vale. Sabemos que ele é jogador de seleção do Uruguai, provavelmente será titular na Copa do Mundo em 2022 e o Palmeiras está perdendo aí de fazer uma bolada pelo jogador. Na minha opinião, a diretoria do Palmeiras fez um péssimo negócio nessa renda do Matias Vinha aí, torcida. Quando o Matias Vinha chegar no futebol europeu, sabemos nós que esse valor aí que o Palmeiras está vendendo o jogador não compra nem a sua chuteira, rapaziada. Torcida, sobre o mercado da bola, segundo informações aí do clubesportes.com, o Palmeiras está negociando a contratação do lateral esquerdo Jorge, ex-Santos, ex-Flamengo e também já teve passagem pela seleção brasileira, rapaziada. Atualmente, ele joga no Mônaco, na França, e não é aproveitado por lá, já que ele passou por um momento difícil na sua carreira, teve uma lesão no joelho e ficou cinco meses afastado do futebol. Ainda não atuou em 2021, mas sabemos que ele é um grande jogador, se tiver ritmo de jogo, poderá sim ajudar o Palmeiras a conquistar mais títulos aí e assim suprir a ausência do Matias Vinha na lateral esquerda, beleza família? As negociações seguem avançadas pela contratação do lateral Jorge, mas ainda não bateram um martelo definitivo como o Mônaco na França, beleza? Mas pelo andar da carruagem aí, rapaziada, o Palmeiras está bem avançado pela contratação do lateral esquerdo Jorge, sabemos que a diretoria do Palmeiras ainda é um pouco difícil para contratar jogadores, então iremos aguardar aí até os 49 minutos do segundo tempo para bater o martelo e eu trouxe aqui para vocês informações importantes sobre o lateral, beleza? Mas comenta aí, torcida, a sua opinião, se vocês acham que o Jorge é um bom lateral para reforçar o Palmeiras no lugar do Matias Vinha, beleza? Então é isso, família, obrigado a todos aí, cada um de vocês que acompanham o nosso trabalho, já vamos mandar um abraço especialmente para vocês aí, beleza? Se inscrevam aí, rapaziada, quem não for inscrito, fortalece nosso trabalho aí, tamo junto, avante palestra, avante Palmeiras!